Uma multidão prestigiou a quarta edição do Alegra-te Jovem em 2024, que tem o intuito de promover um evento especial no feriado de carnaval para os jovens de Cianorte e toda a grande região, contando com apresentações musicais, danças, interação, praça de alimentação, oração e muita amizade. Está sendo uma sensação incrível, é um momento único, na verdade não é um momento, é uma experiência, né? Foi meu primeiro Alegra-te, está sendo incrível, como vocês podem ver, tem muitos jovens e isso é um momento único, eles estarem mais perto de Deus, ainda mais num momento como esse, que é o carnaval, que eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo, mas eles estão aqui para ficar mais perto de Deus. E isso é incrível, porque é muita gente, é muita gente mesmo. Pô, eu estou na capela, inclusive eu estava lá agora, acabei de sair de lá, pra mim é sensacional, é a melhor coisa que eu poderia estar fazendo na minha vida. E para um jovem que está assistindo, não conhece, que eu participo, o que você fala pra ele? Gente, só vem, experimenta, você nunca vai viver isso. Bom, eu tenho a dizer que é um evento muito incrível, são três dias que... Nossa, a presença de Deus toca muito aqui. Então pessoal, ainda falta um dia, segunda-feira vai ser uma noite maravilhosa, então não deixe de vir, aproveita, porque isso daqui é incrível. Ano que vem vai ter mais, mas não deixe de vir esse ano e aproveita, porque é uma experiência que cada ano, todo ano tem, mas todo ano é a única experiência, então vem e aproveita. Eu venho porque é um feriado que está chegando, é um fim de semana muito bom, e em vez de passar na rua, poder passar em outros lugares, eu prefiro aproveitar vindo aqui, poder passar na presença de Deus, e é um lugar que eu me sinto muito bem. Aqui tem amigos, se você não tem, se é paz, é rápido, é tranquilo, é um lugar muito bom, aqui para ter amizade é fácil, é só você entrar no meio, dançar e aproveitar. O Ministério Colo de Deus abrilhantou a primeira noite, que agitou todos que estavam presentes, e trouxe muita animação aos jovens que estavam na expectativa para a apresentação. Minha amizade acontece, eu quero ter essa voz lá, onde Espírito de Deus está, a glória permanece. Cara, é uma alegria muito grande, né, Su? É a segunda vez que a gente vem no Alegret, mas a gente veio também em Cianorte em 2022, que foi na comunidade de Betânia, no Luau, para a gente foi muito especial, então é a terceira vez que a gente está aqui, para a gente é muito especial, porque a gente sente que Cianorte tem um povo muito sedento de Deus, tanto que a gente encontrou algumas pessoas por aqui, e eles até falaram, ah, eu estava no passado, eu estava no Luau, e as pessoas realmente foram alcançadas, assim, Deus veio com muito poder, né? Nossa, para a gente, quando a gente enxerga isso, é diferente, né? Quando a gente retorna no lugar, e a gente sabe como que é o povo, principalmente a gente que é ministro, a gente já pensa, meu Deus, Deus vai fazer coisas maiores. Ver os frutos, né? É muito especial, muito especial mesmo. Até que nós não somos uma banda, né? Nós somos uma comunidade de missionários, e dentro da nossa comunidade, nós temos um ministério de música. Exatamente. Então, acaba que o nosso ministério, ele é só um instrumento para que a presença de Deus alcance as pessoas. Exatamente. E a gente também é o carisma da cola de Deus, né? Então, os lugares onde a gente pisa, a gente sabe que pessoas vão ser gestadas, né? Porque o nosso chamado é Como Maria gestaram uma humanidade cheia de pentecostes. Então, pode esperar que... Tem presença de Deus. Me leva a esse lugar Me leva a esse lugar Onde o fogo não se apaga Onde o fogo não se apaga Onde o fogo não se apaga E não se apagará jamais Valeu, gente. Deus abençoe. Beijo. Nos três dias de evento, o grupo Mãe de Misericórdia iniciou as apresentações no palco. Já no segundo dia, o DJ Rodrigo agitou a garotada com um show muito especial e teve a apresentação do Ministério Novo Anjo. Pra mim, é uma alegria imensa ver famílias unidas trazendo filhos adolescentes, filhos pequenos, são pais, mães, avós estão aqui. Então, é isso. É isso que é a verdadeira alegria. Sabe? Então, pra mim, é realmente de dever cumprido. E eu agradeço muito, muito a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos deu. E eu estou muito feliz. A gente estima, em média, 3 mil jovens aqui no Ceparco, nesse Alegre-te. Estamos na quarta edição. E cada ano, Deus tem mostrado que isso aqui vai crescer muito. Porque é o que Ele quer. E nós apenas somos servos dEle. Apenas estamos cumprindo a nossa missão que foi pedida por Ele. Tem muita coisa gostosa. Tem pastel, tem cachorro quente, tem churros, docinhos, tá? Refrigerante, água. Ó, tá uma delícia. Nós temos um grupo, isso aqui foi organizado pelo Grupo Filia. Nós somos uma pastoral, digo pequena, né? Mas que Deus tem feito grande. E o Grupo Filia, ele funciona todos os sábados, às 19h30, ao lado, no momento, ao lado da Rádio Capital. Até mais ou menos às 20h45, né? E são grupos assim, todos os sábados, maravilhosos, com muita alegria, né? Muito, muito Deus, né? E muito Espírito Santo, e muito fogo, sabe? É maravilhoso. Então, eu convido a todos os jovens a conhecer o Grupo Filia, porque o Filia significa amor entre irmãos. Olha, de coração, eu agradeço muito a todos que nos ajudaram, porque a gente não faz isso sozinha, né? Então, tem um grupo de pessoas que se dispuseram a estar aqui, né? E estar ajudando. Agradeço muito ao Padre Gabriel, ao Padre João, ao Padre Aldinei, né? Que muitos nos apoiaram também, a todos os párocos, a todos os padres, patrocinadores, apoiadores, e principalmente a Deus que nos ofertou esse dia tão maravilhoso. Eu vou! Eu vou! Você vai também! Eu vou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri